Minha equipe e eu temos trabalhado nisso aqui por cinco anos. É. Eu podia explicar pra vocês o que é, mas eu acho que não tem melhor forma de entender do que... experimentando mesmo. Tá bom. Agora vocês vão pegar esses eletrodos e colocar eles na têmpora de vocês desse jeitinho. Mano, é sério isso? Cara, não esquenta, eu vou fazer também. E aí? Vamos lá. E como é que... Como é que é esse negócio? Não vai doer nada, eu juro. Tá bom. Peraí, Forbes. O que que é isso? É só uma experiência de 20 segundos, só isso. Prometo. Todo mundo pronto? E essas foram as últimas palavras que eles vão ver. Que sustento. Véi, já pensou se o Forbes estivesse deixando o meu carro? Respeira em fundo, porque isso é completo... Não, 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 não. Não, 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 não. O que que é isso? O que que é isso? Que o que está acontecendo? O que é isso? O que foi isso? Meu Deus. Tá muito louco, né? Tchau, tchau.